Obrigado. É. Não, mas agora teria que aumentar o equivalente a dois dias isso. Agora, a média diária, então, é essa aqui que foi. É, no total aumentou, porque aqui teria que acrescentar mais mil e lá vai fumaça. Agora é difícil saber o real. Tartulha. Minha gente, meu, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o autorrevesamento multiesistencial dentro daquilo que nós chamamos autorrevesamentologia, que é o ato, processo e efeito de a consciência lúcida revezar-se com inteira autoconsciência no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos, avançados e intencionalmente entrosados ao máximo entre as séries de intermissões pré-ressomática e pós-ressomática e as vidas intrafísicas consecutivas, continuadas, multisseculares. De modo que o processo do autorrevesamento é uma coisa que interessa a todo mundo, porque todo mundo vai caminhar para isso. Aqueles que ainda não estão vão chegar lá. Agora aqui, tem uma série de considerações, principalmente na parafatologia. O entrosamento de cada vida intrafísica com a anterior e a posterior. A prova de revezamento pessoal produtiva. A alterança da profissão. A profissão herdada. O continuismo consciencial. A autocoerência evolutiva. A estratégia evolutiva pessoal. A passagem do bastão pessoal do corpo humano esgotado para a fortaleza do novo corpo humano robusto. As autobrimésias laborais indispensáveis de vida em vida. A gradação da condição de mini peça no âmbito do maximo mecanismo interassistencial evolutivo. Os acrescentamentos evolutivos. A defesa da holobiografia a partir da melhoria do sal da ficha evolutiva pessoal. O holorrevezamento multiesistencial grupal. E esse aqui, por exemplo, nós vamos ver isso bem caracterizado aqui através da turma da Cognops e da CCCI. O autorrevezamento multiesistencial no universo da comunidade conscienciológica e cosmoética internacional nos próximos séculos do terceiro milênio. Agora, tem aí toda uma série de elogias aonde nós falamos. O autorrevezamento multiesistencial autoral. Dos autores aqui. Os autorrevezamentos multiesistenciais são condições inafastáveis do continuismo das automanifestações pensênicas. de todas as consciências. Depois de determinado patamar evolutivo. Você admite que já está vivendo entrosado os autorevezamentos multiesistenciais? Em quais condições evolutivas? Agora, a rosa, se quiser, pode aumentar um aqui, que é o processo da interações. Faltam só dois. Agora, esse é o verbete 1074, tem quatro páginas, 43 logias e 12 máximos. É isso? Dessa vez, empatou, então. Eu quero dizer para vocês que o relatório das visitas do site da tertúria do mês passado bateu novamente o recorde. Agora, só que tem que ele deu 514 porque teve dois dias que não foram anotados porque nós não tivemos tertúria devido ao curso. se aumentar mais mil nisso aí vai dar mais do que era. Muito mais. Bateu o recorde mesmo. Aqui tem os detalhes, se alguém quiser ver o que é. De modo que praticamente está aqui, o total de visitante por mês, aqui chegou a 16 mil. Agora, como eles mesmos também acham, é muito difícil saber o real disso aí. Nós estamos fazendo só aquilo, o superficial. porque o real mesmo está difícil de saber. Tem umas pessoas aí que estão com uma espécie de programa, alguma coisa para ver como é que é. Vamos ver com o tempo se a gente fica sabendo melhor. Agora, pergunta. Ouvi dizer certa vez que o óleo pensene é autossustentável como sistema automático de auto-limpeza e auto-manutenção, mas não estou conseguindo me lembrar direito. Eram três itens que o óleo pensene era. Auto-limpante. O auto-limpante é porque eles falavam com esse que nós chamamos de óleo pensene, essa atmosfera de vida, esse ambiente, é a chamada egrégora da época da medievalesca. Agora, o outro auto-limpante é o seguinte, os outros itens do óleo pensene. Tem o óleo pensene positivo, que é o homeostático, e tem o negativo, que é o patológico. Isso aí é que não pode esquecer aqui nessa história. Agora, por exemplo, ele é auto-limpante dependendo da condição dele, que pode ser tanto um quanto o outro. Mas depende aí da média que existe. Agora, o verdadeiro óleo pensene, ele pode ser auto-limpante, mas o ideal é ele ser acolhedor. Agora aqui. Em tertúlio anterior, o senhor falou que para pesquisar a paraprocedência pode-se utilizar os 20 mega-atributos conscienciais além da retrocognição. poderia explicar como seria essa pesquisa de paraprocedência por meio dos mega-atributos? Seria utilizado o consensograma? Sem dúvida. Isso aqui é uma pessoa que está pedindo de Montevideo, no Uruguai. O caso todo é o seguinte, o ideal é pegar os mega-atributos e ver o que é que predomina na vida da pessoa e saber o que aconteceu com a pessoa recentemente. Por quê? Aquilo que predomina no micro-universo consciencial ou no mental soma da pessoa é coisa mais ou menos recente que ela já vem com aquilo porque ninguém muda. Não se muda quando é soma e não se muda quando é ressoma. A coisa toda é o desenvolvimento natural que exige tempo, dedicação, esforço pessoal. De modo que o problema todo é ver isso aí no consensograma. O melhor é participar desses cursos da Consci sobre Consci em cobaia, etc. não só com referência à pessoa, mas também a pessoa examinar o que está acontecendo com os outros. O exame de uma Consci em cobaia fora da pessoa às vezes é muito importante. Divido a associação de ideias, a comparação, o paralelismo. Seguindo a sugestão do manual da Tenebs, estou começando a fazer um diário de atividade da Tenebs. porém, estou sentindo falta de uma maior sistematização. Poderia enriquecer essa minha ficha de anotações diárias? Quais os itens que o professor indica para ser observado? Se você tem problema, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, coloca manhã, tarde e noite. Divide pelo menos o dia em três períodos clássicos e vê o que você faz em cada um deles, porque não adianta eu estar sugerindo muita coisa. Por exemplo, tem gente que dá muito valor para o almoço, tem outra que dá muito valor para o jantar, tem gente que dá valor para comer toda hora. Isso tudo seria bom colocar, porque dentro do calendário da pessoa, dentro da folhinha dela, a agenda, tem que saber como é que ela cuida do corpo. Então, outra coisa que seria bom é o seguinte, soma, como é que você cuida do seu corpo humano? Depois, mental soma, o que é que você faz durante cada dia, com o seu micro-universo consciencial intelectual? O problema do discernimento. Outra coisa, como é que é o seu social? O que é que você faz em matéria de social? Outro, o que é que você pode colocar em matéria de parapsiquismo? Quando é que você usa o estado vibracional? Como é que está a sua sinalética? Como é que isso funciona? Outro, como é que é o seu voluntariado? Por aí vai, só esses oito tweets que eu já falei aqui já vai ajudar muita pessoa. Agora, coloca isso de manhã, de tarde e de noite. Separa cada dia e coloca no seu computador cada tela para um dia. E conforme o dia, você precisa arranjar até outra tela, porque às vezes tem dia que tem mais movimento. Agora, eu queria falar uma coisa aqui totalmente inédita na minha vida que eu nunca vi uma coisa dessa. Vocês sabem que eu mexo com muita coisa desde pequeno. agora, recentemente, nesse fim de ano, eu recebi um presente de umas três monstras que eu tenho aqui, essas que trabalham mais comigo, foram argentinos e compraram um relógio digital. O relógio, então, chama a atenção, é o típico de mulher, que chama a atenção, é bonito. E outra coisa, ele mostra, ele está lá com o horário. Agora, você passa a mão nele, ele dá a temperatura. E outra coisa, em cima tem nuvem, tem um lugar que chove e tem um lugar que está nublado. Tudo colorido, muito bonito. É um negócio bonito. Sabe como é que é? É típico mesmo de casa, essa coisa. Agora, eu coloquei no meio dos meus aparelhos, junto das nossas 12 câmeras do Big Brother e o computador. E eu estou com um móvel lá, grandão, em torno, para colocar tudo quanto é folha. Tem mais de, são quase 30 folhas que estão permanentes. Porque essas aí, eu coloquei com aqueles processos americanos de plástico, que não pegam poeira. Então, por exemplo, num espirro, aquilo não suja. Entende? Agora, essa noite, o que acontece? Eu estou trabalhando lá, do meu lado, fora do computador, mas tudo ligado. Daí a pouco, começou, brã, 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 que é justamente o barulho que ele faz. Falei assim, epa, que negócio é esse? Eu chego lá, está a crystal, a minha gatinha, ela descobriu e ela faz a cabeça assim. Eu falei assim, essa gata, eu sempre disse, porque eles acham que ela é doida, porque ela tem um processo ocular, etc. Eu falei assim, é a gata mais inteligente que eu já vi. Não é porque ela gosta de mim. Então, eu já falei isso várias vezes. Mas, ela sabe umas coisas, ela abre a porta e ela é pequenininha, ela não é gatona, grandona. Agora, gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fui lá atrás da graça para ela ver, mas aí a crystal viu que a graça chegou, pulou lá de cima. Mas ela mesmo foi por ela, não fui eu que fiz, chegou lá em cima, viu aquilo? Então, eu acho que os bigodes dela, a hora que foi passando, deu resultado, ela passou para lá. Aí ela começou. Você está entendendo? Porque tem que passar alguma coisa por causa da sensibilidade do processo. Agora, vocês já viram uma coisa dela? Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Quer dizer, a minha gata é cibernética, de alto nível, eletrônica. Isso é impressionante. Eu fiquei besta. Pelo jeito. Quando é que eu vou esperar uma coisa dessa? Ainda bem que eu estava lá, vi as coisas todas, porque se não, aquilo ia ficando. Rá, 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 porque ele faz barulho, sabe como é que é? Na hora que muda. Mas vocês nunca pensaram uma coisa dela. Agora, a gatinha com a cara dela, porque não é a mão que ela passou, não, foi a cara. Ela fazia assim. Impressionante. Esse, meu chato, aí, vivendo e aprendendo, eu nunca vi uma coisa dessa. nem escrito, nem falado, nem ninguém, eu nunca vi. Como é que é que o gato arranjou a sensibilidade? Porque hoje tem uma opção de aparelho de mão, para ligar. Você já pensou, se eu tiver aqueles aparelhos de música, nós estávamos perdidos, que aí ia chegando, ela faz assim, e um tal de tocar as coisas aí, sem mais nem nada. De modo que, eu devo isso a vocês, essa alta experiência, já valeu. Esse aparelho já valeu. só para criar uma coisa tão original dessa. Impressionante. Essa aí é de cair o queixo. Há muito tempo que eu não vejo uma coisa tão simples e tão sofisticosa. Entende? Mas, gente, auto-revesamento multiesistencial. No meio de 20 assuntos, vocês escolheram esse. Pode falar. Professor, eu tenho assim, quatro dúvidas em relação ao vermelho de hoje, que é o primeiro, é na página 67, na parafatologia. Na segunda linha, o senhor coloca a prova de revezamento pessoal produtivo. Essa é a primeira dúvida. A que prova é essa que você está se referindo? A prova de revezamento é o seguinte, por exemplo, alguma coisa que você faz nessa vida, que as coisas estão todas abertas, o caminho está aberto. Aquilo deve ter um entrosamento com alguma coisa passada. aberto para mim. Eu, por exemplo, eu comecei a ver que tinha umas coisas que estavam abertas para mim. Mais tarde, desenvolvendo o parapsiquismo um pouquinho, eu comecei a perceber pelas retocognições e confirmei um monte dessa situação. Abertas, tem facilidade na vida? Eu tenho um óleo pensene favorável com o mar, eu tenho um óleo pensene favorável com o livro, coisa escrita, etc., grafada. Isso tudo está dentro desse revezamento aí. Entende? Por causa do trabalho do passado. E essas coisas que eu andei lendo aqui, entende? Tudo aqui que tem. A gradação da condição de mini peça, as automimeses laborais indispensáveis de vida em vida, a passagem do bastão pessoal do corpo humano esgotado para a fortaleza do novo corpo humano robusto. Isso aí é a base de tudo. Qual é a outra pergunta? As autoproexas continuadas. Como é que a gente sabe que está continuando a autoproexas? Isso aí, a maioria aqui está só começando. Então, eu preciso de ver mais tarde. Eu acho que eu preciso de ainda algumas décadas para a maioria aí. Se tiver alguma coisa, vai aparecer. Agora, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho do jeito que eu fico. Por exemplo, eu vi a Helen sorrindo, muito bacana, no jornal. Foi lá para o nosso alvo de família essa semana. Mas, o problema é você anotar as coisas. Anota. Daqui 50 anos, aquilo vai ter importância. Agora, precisa ter paciência. Tudo que a gente faz pesquisa pessoal, ou uma pesquisa mais abrangente, precisa ter muita paciência. Paciência e caldo de galinha que não faz mal para ninguém. E outra coisa, acumular os registros, as anotações, entende? Fazer, de fato, a acumulação das vivências. Qual que é o outro? Na décima terceira linha, o senhor coloca os plantões pessoais de vida em vida humana. É, os plantões pessoais de vida em vida humana. Quais os plantões que você faz na sua vida? O que é que você tem que você se repete, que você é obrigado a fazer? Eu, por exemplo, eu comecei a ver que em matéria de assistência, eu sempre tive plantão. Minha vida inteira. Agora, nessa vida, eu comecei quando era rapazinho, menino, praticamente menino, entregando as coisas do meu pai para ajudar os outros. E eu tinha que ir num bairro que era o mais pobre que havia na minha cidade, chamava Tamboril. Agora, eu ia lá, sempre para levar o dinheiro do meu pai para atender a pessoa. Nunca errei isso, porque o meu pai não podia andar. Ele tinha confiança na minha coisa. Agora, nunca houve um erro nessa história. Agora, outra coisa. Aquilo, com o passar do tempo, eu vi que eu já fazia antes, de algum modo, em algum lugar. Eu vi que... É aquele negócio que a gente fala sobre o processo do déjà-vu, ou déjà-vu, como eles chamam, é o déjà-ismo. Isso é um fato. Agora, outra coisa. Com o passar do tempo, aquilo criou até uma aura a meu favor, que eu representava meu pai. Sempre, quando eu aparecia, era o salvador da pátria. Era dinheiro para ajudar o acidente, a doença, a casa. Você está entendendo? Estou. Então, todo mundo me via feliz da vida. Todo mundo me cumprimentava, me dava apelido. Você está entendendo? Meu pai, com todas as alterações dele, ele ajudava todo mundo. Agora, esses plantões que o senhor está mencionando, ele de vida em vida pode mudar. Plantão é aquela repetição que você tem de um serviço que é o mesmo, mas agora, dentro de outro contexto, é o mesmo plantão. Você muda de hospital, mas os plantões são os mesmos. Entendi. Você entendeu aí? Entendi. Eu já entendi. Agora, a última dúvida é lá na hominologia, desculpa, é no Exemplologia, na página 68, no autorrevesamento multiesistencial veterano. Você está falando o veterano. O veterano. A condição autorrevesadora da consciência a partir da terceira autoproex, ouvida intrafísica e entrosada. Aí já vai pegar a PECS de vocês. Aqui a maioria está caminhando para isso. Por enquanto, eu acho que a maioria não tem nada disso, não. Mas a gente já está falando o que tem à frente. É preciso já de começar a falar o que vai acontecer com vocês, senão nem vocês vão se interessar pelos nossos assuntos. Mas quando a gente estiver vivenciando, que chega o momento de ter essa vivência, como é que a gente pode identificar que está na terceira? É a confiança sua que você vai ter com as autorretrocognições. Agora, a autorretrocognição, quando ela é cosmoética, há interesse, por exemplo, da pessoa saber aquilo para fazer assistência, ela é muito positiva e ela é muito persuasiva. Ela convence a pessoa da realidade. ninguém vai precisar de estar brigando ou discutindo para ver o que é real. É uma auto-vivência que é definitiva. É igual a projeção lúcida, é a mesma coisa. Nessa fase, professor, a Consílio, no caso, ela é mais jovem, ela já começa a ter esses insights, essas ideias já? Pois é, mas o ideal é começar a notar as coisas que você lembra até da infância, da puberdade, tudo, para ver o que dá. Por exemplo, eu não sei aqui, quem é que está fazendo isso a segunda vez. A maioria é a primeira, o que eu sei é isso. Está entendendo? Mas agora, o problema é o seguinte, tudo isso aqui apareceu para ficar, isso veio para ficar. Vocês não vão ficar mais livres desses conceitos. Se você ficar livre, é porque você é boboca, você esqueceu, você descartou aquilo, o erro é seu. Você não vai priorizar o processo, então sua evolução está no buraco, você vai estacionar. Agora, auto-revesamento, todo mundo vai ter que mexer com isso. Tenebs, todo mundo vai ter que mexer com isso. Estado vibracional, todo mundo vai ter que mexer. Esse processo de desenvolver o parapsiquismo, todo mundo vai ter. Então o que eu estou falando é uma coisa definitiva como nunca aconteceu antes. O Sócrates, o Platão, a turma da Renascença, a turma do Iluminismo, a turma da Escolopédia, ninguém falou essas coisas que eu estou falando. O negócio é muito mais enraizado, e eu sei disso. desde rapaz. Teve um cara que no meu curso científico falou isso tudo para mim. As suas ideias não têm nada, em lado nenhum. Então elas são originais, não é uma porção de coisa. Se tiver, o que você vai fazer com isso? Agora veja, foi isso que o Zezé Palestina falou comigo antes de morrer. Foi uma das coisas mais sérias. Você precisa ter muito cuidado com suas ideias. Eles vão te matar antes. Cuidado com isso. Agora veja, eu naquela ocasião era adolescente, quando o cara morreu. Agora o que eu vejo hoje, essas nossas ideias, você pega aí, esses mil verbetes, quanta ideia nova que tem ali. Eu desafio, quem quiser pesquisar, arranjar determinadas ideias que tem aí, em algum lugar, arranjar uma fonte para isso. Uma fonte fidedigma, teática, que a pessoa expôs e mostrou a parte prática, objetiva do assunto para vivenciar. Não tem. Agora tudo por quê? Não sou eu que estou inventando isso. É o curso intermissivo. Resolver abrir o jogo, vamos abrir o jogo. Então o negócio aí é strip-tease, vamos prostituir a realidade mais avançada para todo mundo. Fazer isso de uma maneira socialista, ou comunista, ou comum, ou simples, ou acessível para todos. Entende? Agora as coisas são por aí. Começa assim, você está entendendo? Sim. Valdo, aqui na página 68, trinomeologia. O primeiro trinome, você poderia aprofundar um pouco o que você quis destacar? O trinome, que é o tri, consciência lúcida, evoluciólogo e duplista. Esse aí. O problema todo é o seguinte, a consciência lúcida, o evoluciólogo e o duplista. Como é que é que fica, por exemplo, uma dupla perante o orientador evolutivo? Tem dupla que às vezes as pessoas trataram no curso intermissivo, na intermissão, antes de renascer, etc. Então essas são consciências lúcidas que ouviram o evoluciólogo e que já começaram a tratar desde lá. Porque se começar a fazer um liame, um link, antes de vir, tem mais chance daquilo brotar com menos dificuldade aqui. Entende como é que é? Agora, outra coisa. Quantas vezes será que esse evoluciólogo já está falando ou ainda vai falar para o povo escolher duplista para ajudar e não duplista para ajudar-se, mas para ajudar o outro e não ajudar-se mesmo. Estudo aí é o processo do evoluciólogo. Ele fala essas verdades todas. Hoje em dia, nós temos que começar com o processo do duplismo e a duplologia, falando as coisas assim muito superficiais ainda. mas com o tempo isso tudo vai ficar mais claro, cada um vai ver a realidade. Ainda tem muito romantismo, muito lirismo, muito processo de criancice e psicossomática dominando essas coisas todas. O problema da afetividade sobre a sexualidade, o problema da sexualidade sobre a afetividade. agora, quando é que vai ter além da sexualidade, além da afetividade, entrar a interassistencialidade? Esse terceiro item que é o mais importante, é o que a gente está procurando. Então você vai fazer uma dupla evolutiva para a evolução, através da interassistencialidade. Seu egão vai ficar vai diminuir para chuchu. Então você vai fazer aquilo que eu estou escrevendo hoje sobre a centrifugação do egão. Centrifugar o egão. E outra, isso é difícil, porque não pode ser feito de uma hora para a outra. Se faz aos pedaços, pouco a pouco, até dar um jeito. Que é limpar a coisa para ficar a nata. É o centrifugador. O que você queria falar? Ovaldo, em relação ao que você está falando do evoluciólogo e da dupla. Quais são esses links que você falou entre o evoluciólogo e a escolha da dupla? É o esclarecimento. Ele faz atalhos em favor das pessoas, mostrando. Olha aqui. A dupla pode seguir assim, assada, ou é melhor, por causa disso, disso. E quando é que a consciência está pronta para procurar uma dupla para ajudar, não para se ajudar? É o problema dela. Pergunta para ela. Por isso que eu estou falando. Consciência lúcida. Agora, é dessa massa aqui que tem que aparecer esse povo. Nós não podemos esperar a turma da baratosfera com os réu ou com os bel para fazer isso. Mas você acha que nós já tivemos com só um primeiro curso intermissivo? Esse é nível de escolha? Não, muita gente vai começar agora. Então, o problema é esse. Vocês estão no vestibular, não é? Vamos ver quem passa. Por exemplo, tem muitos aí que já estão derrotados antes de começar. Quais são? Não. Esses aí não. Esses aí, esses não estão ainda. Eles estão fora. Estou falando que estão aqui dentro. Quem é? Não. Os que não estão fazendo as provas? Os que não aparecem lá como com cinco obaia, eles não estão ainda abrindo o peito. Não estão ainda retraídos por algum motivo. Motivo quase sempre egoico. Não está na cara. Você falou de vestibular, Valder. É vestibular do auto-revisamento? Só para ficar mais claro. É o vestibular, no caso aí, mais sério que o auto-revisamento. que é a ProEx, próxima, as próximas vidas, é tudo. Todo mundo aqui está no vestibular depois do curso intermissível. O curso intermissível foi um curso sim em vestibular. Tá. Não, não. Mestrado, isso ainda demora, né? Ainda tem muita coisa para quebrar a cara aí. Muito esforço pessoal para a gente chegar lá. E eu estou nessa também. Bom, aqui na... Pode falar. No caso do evoluciólogo, assim, ou serenão, não sei, ele já faz todos os atos dele, já calculando o efeito nas próximas vidas, ou seja, ele já vive um eterno... Evoluciólogo? É, um eterno presente. Não, evoluciólogo, ele sabe, mil anos antes, mil anos depois. Depois. Já tem algumas ideias, já tem os rintes, as insinuações. Então, todos os atos dele, no momento, já são visando... Veja, eu não sou evoluciólogo, eu já sei uma opção de rintes oportuno, a prospectiva, para mim, já tem muita coisa clara. Isso, então, já leva a um eterno presente, né? É o fim do tempo. Um eterno presente, que já é futuro. Uma coisa que eu queria te falar. o passarinho que vocês viram ontem no chão, era um anu preto? Isso. Ah, sei. Aquele foi embora, ninguém conseguiu, a graça não conseguiu pegar. O Arthur pegou um outro, que é mais jovem, deve ser o que nasceu por último, quer dizer, que abriu o ovo por último, e ele está tratando dele na mão. Agora, é brabo que é o negócio. É, eu vi mesmo. E outra coisa, está todo mundo agitado lá no jardim, sabe? Mas ele, não tem jeito ali, não dá para levar no ninho, porque o ninho é muito alto, se chegou a ver o ninho, vai que está. São muitos metros de altura, não dá para colocar o anu. Agora, o anu preto, firme, sabe, com grande personalidade, ele já conseguiu dar alguma comida para ele, então, ele parecia doente. É, agora eles estavam se mexendo, ele e a Andréia, eles viram a hora que entraram, porque ontem, logo que vocês saíram, eu pedi para a graça, ela foi lá, procurou, eles não estavam lá mais. Então, aquele deve ter pego, e voou. Agora, esse outro não, esse outro deve ser mais. Sabe, necessitado. Você sabe que, na minha casa, está cheio de gaiola, mas, para o hospital, não é para prender bicho. Entende? Para ajudar o bicho, o bichinho. Tudo quanto é tipo de bicho, tudo quanto é tipo de passarinho, tudo, a gente fala, por isso que eu estou te dando a notícia, que a família continua. Eu estou, para mim, esse é o último, porque eles estavam muito agitados, o pai e a mãe lá em cima. Então, deve ser o, como é que é? o chique do último, que eles falam aqui, da prole, devia ser o chique do último, esse aí, porque está uma briga. Dá para ouvir a distância, eles falam. Gente, aqui uma pergunta. A projeção consciente pode ser considerada o melhor instrumento para a recuperação da holobiografia, e, consequentemente, isso na proéctrica da consciência auto-revesante? Olha, isso aí varia ao infinito, mas, agora, a projeção consciente, ela é o ideal para tudo que diz respeito à pessoa vivenciar a vida humana, além dos dados e do nível da vida humana. com a projeção consciente, nós vamos descobrir a conscienciologia. Eu falo na conscienciologia, porque é o resumo da projeção consciente. Você sai do corpo, o que é que você vai aproveitar? O que é que você tira proveito? O que é que você vai aprender? O que é o melhor da projeção consciente? É a conscienciologia. É a pessoa ver tudo isso que nós estamos mostrando. por isso é que eu mostrei a projeciologia primeiro para depois, que é a parte teórica, e a parte, vamos dizer assim, do início, do princípio, do começo. A abertura da porta. Agora, lá dentro, você entrando na porta, você vai ver a conscienciologia, tudo isso que nós debatemos aqui na Tertúlia. Então, a vida é essa aí, para o nosso amigo que perguntou. Pode falar. Pode falar na politicologia? Nós fizemos um minicurso intermissivo, um curso preliminar, antes de renascer. Fizemos um minicurso, como você falou. O que é que tem? Então, nesta vida, vai ser um antes e depois para aceder a um curso intermissivo maior ou mais avançado? Não. O curso que você fez, intermissivo, já está deslanchando de acordo com o seu nível. Você já tem que começar a aproveitar tudo, você aprendeu lá e colocar aqui na execução. Agora, o próximo, que se tiver, aquilo que às vezes você vai precisar, já vai ser mais avançado que aquele anterior seu. Agora, com isso, vai incrementar esse auto-revezamento. Entende? Um curso intermissivo avançado, um dos pré-requisitos seria que a pessoa já tivera um nível de amparador? Não. Isso é amparador, é uma cláusula, um item, um fator disso, mas o problema todo é a autoconsciencialidade sua, o nível da sua lucidez. O que é que você prioriza na vida? O curso intermissivo permitiu isso com muitos de vocês. Gente, quem é desse povo aí que já reuniu a maioria de gente de curso superior para vir para cá? Atualmente, são 558 pessoas. Isso mostra que vocês têm prioridade na vida, tem alguma coisa. Não foi eu que fiz isso. O mérito disso não é meu, não. Eu sou um agente retrocognitor do curso intermissivo. Mais nada. Agora, o problema é cada um aqui, aquilo que pensa. Que é aquilo que eu falo, não é? O que vocês estão fazendo aqui? Quem é que chamou vocês? Não é isso? Eu brincava muito com isso, desde lá do Instituto. Quem é que chamou? Eu não chamei ninguém. O que vocês estão fazendo aqui? O que é que há? Vocês vieram porque é boca livre? Você lembra que eu falava isso? É boca livre, não tem que pagar por causa disso? Porque lá em casa, a gente recebia todo mundo, só dava café para os outros. Nunca cobramos nada de ninguém. Agora, chegavam a certa época, por exemplo, no fim do ano, o povo ficava com pena, então eles chegavam lá com bolo, com as torradas, umas coisas lá, fruta para dar para a turma. Que às vezes tinha 65 pessoas. Entende? Isso na minha casa. Um andar inteiro, embaixo. E eu morava no andar de cima, e embaixo é que a gente atingiu o povo. Entende? Agora, você entendeu isso aí, então? Entendi. Tenho outra pergunta. Qual é a maior diferença entre uma, para perceber, uma consciência ou uma consciência projetada? Por exemplo, estamos neste ambiente, qual seria a maior diferença? Existem coisas imensas de diferença. Primeira coisa é a seguinte, vamos saber, a consciência projetada é lúcida ou não? Tem que saber. Vamos pegar aquela que seja ótima, lúcida. Agora, a consciência, ela é lúcida ou ela é patológica? Ela é da baratrosfera ou ela é de uma comunex mais avançada? Também você tem que decidir o que você quer. Agora, então, veja. Na hora que acontece isso, quais as diferenças? Vamos supor que as duas sejam lúcidas, mais ou menos equivalentes em matéria de evolução. Dentro da escala evolutiva, você sabe a escala evolutiva? Olha lá, a escala evolutiva das consciências. Elas estão mais ou menos empatadas. Só que tem que uma é consciência e a outra é consciência. Você entendeu aí? Agora, qual é a diferença? A consciência é tudo contra ela. Primeiro, se ela está projetada, ela está presa ao corpo. Se ela está presa ao corpo, ela quase sempre, se está mais lastreada para ficar com muita coisa, ela tem que ficar um pouco livre do psicossoma. Se ela estiver demais com o psicossoma, aquilo não dá para ela raciocinar direito. Ela vai ficar obumbrada, obnubilada. Entende? Aquilo vai ficar... A mente não está clara. O micro-universo, entende? Está em uma penumbra. Então, já perde muito. Outra coisa. A condição da consciência, ela está projetada, é uma condição, assim, vamos dizer, deficitária. Ela não tem liberdade de ação tão grande, porque ela está presa ao corpo. É preciso de muito jogo de cintura, muita experiência, ser veterano demais, para ela ter uma elasticidade, por exemplo, para trabalhar com o corpo mental, para ter uma cosmoconsciência. Agora, outra coisa. Se ela está como consim, e ela se projetou, ela não recuperou todos os cons. Então, ela não tem lucidez, hora nenhuma, total. E aquela outra, que é consciente, ela está com a lucidez máxima. a inteligência maior dela, naquele momento. Já a consciência, nunca vai estar. Ela está sempre down, sempre menos, menos, menos. Você entendeu isso? Entendi. Então, há uma diferença enorme, uma coisa com a outra. Sim, mas quando está nas ruas, que você, às vezes, essa energia que você percebe da consciência projetada, que tem uma energia mais pesada que a consciência, que é mais leve. Não, o processo de energia domina quem tem mais energia, positiva, equilibrada, cosmoética. Isso é que você tem que ver. Por exemplo, um mega assediador, uma consciência, pode chegar, e vai ter uma consciência que sai projetada. Se essa consciência que sai projetada sabe exteriorizar a energia com equilíbrio, esse mega assediador não vai ter jeito com ela. Ela expulsa o mega assediador. Você está entendendo? Num ambiente. Ela refratária, aquele processo. Ela repudia, ela refuga, falando a sua linguagem, ela rechaça. Entendeu? Então, mas o que você queria? Você está com o micrófono dourado. Você viu? O dele é de ouro, ou não? É diferente dos outros. Na página 68, politicologia, tem aqui a proexocracia. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A cosmoeticocracia, geralmente, a conscienciocracia e a parapsicocracia, que não está aqui, e a proexocracia, a gente põe como sendo a Cognops. É a turma da CCCI. Nós estamos começando a fazer isso para dar exemplo para o Estado Mundial. Tem que começar por aqui. Eu queria saber... A pessoa certa, o lugar certo, na hora certa, usando os recursos e procedimentos corretos. Eu queria saber isso mais no contexto do Estado Mundial mesmo. Pois é. Porque no nosso contexto aqui, isso está iniciando... Pois é. Agora veja, agora, atualmente, a gente está reformulando nos processos da Unicim. Isso tudo visa o problema, porque nós não temos a quem apelar para servir de exemplo. Não há espelho para a gente, não há modelo. Nós estamos começando as coisas muito novas aqui. Por exemplo, que modelo você vai arranjar para a Tenebs? Para a Invex? A mesma coisa, para a Unicim, do jeito que são as coisas. Para a CCCI, que modelo que tem? Não existe. Então veja, nós temos que começar. Esse é o motivo que eu falo. Você acha que se não fosse preciso, eu estaria falando para vocês todo dia, duas horas aqui, o ano inteiro? Nós estamos entrando no oitavo ano aqui, o sétimo ano. Sétimo ano, a oito. Como é que fica? Então veja, isso é preciso, porque o processo é novo. É dar o nosso pensamento básico, o consenso das nossas ideias, é que vão demarcar e indicar o caminho para essas neoverpons todas. Quer dizer, as verdades relativas de ponta novas que nós temos. Tudo isso tem que sair daqui. Somos nós, nós estamos vivendo isso. Agora, por aí vocês vão ver por que é que a turma do interluto tem interesse nas tertúrias. Por quê? Também é coisa nova, eles vão encontrar, para eles também é importante isso. Então veja, é muito bom quando você está fazendo alguma coisa física que mexe com as consciências consciex lúcidas. Que a maioria, isso aqui não tem valor nenhum, é um lixo. Eles vão para o lixão, o lixão da Baixada Fluminense. Sabe como é que é? Aquilo da montanha, que faz o Himalaia, só de lixo. Então aqui, quando aparece o negócio, isso é uma novidade, é um oásis, é uma coisa nova. Então é preciso tirar a partir disso. Por isso que eles aparecem aí. você vê a lógica do processo. Uma lógica multidimensional, no caso. Você tem algumas hipóteses de como poderia funcionar a proexocracia no Estado Mundial? Eu acho que a coisa mais séria é ver a Max ProEx. Agora essa Max ProEx tem que começar a pensar na politicologia, sociologia, dentro do para-direito. E a gente vê Ampeti Comitê aqui, dentro desse micro-universo que nós temos de gente, eu estou falando micro-universo, do povo. Esse universo nosso, de população, esse segmento demográfico. Esse segmento demográfico é que tem que se mexer nisso aí. Por exemplo, a hora que eu falei os negócios lá da superpopulação, o problema, por exemplo, do superpovoamento em certas áreas, o processo que, por todo lado, começa a mexer, daí a pouco está demais. Tem gente saltando pelo ladrão. Então eu chamo isso da super, entende, população, mas com superlotação. Então, tudo enche, tudo fica crowded. Quer dizer, há uma multidão. Então o processo nosso é o problema multitudinário. É isso que nós estamos vivendo aqui. E esse problema multitudinário é que eu falo que vai até 2075. Isso aí não tem saída. Até lá vai ter muita briga, muita coisa, muita morte. E é o que a gente está vendo aí. Só Israel, lá com as palestinas, já morreram mais de 500. Vocês viram? Quase 600. Então, vamos ver o que dá nessa história. Entrando a politicologia, o paradireito, o parasociologia. A parasociologia, a sociologia, provavelmente dita, a sociometria. Isso tudo a gente tem que estudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, olha a lógica disso. Outra coisa, quando tiver a escropédia pronta, você pega lá, busca lá, o find, e olha esses termos, que você vai ver nuances de cada coisa desse assunto, um monte de verbetes. Eu estou fazendo tudo de provável. Está me dando um trabalho enorme. Você não fica pensando. Por exemplo, para mim seria a coisa melhor do mundo. Eu passo aqui cinco anos escrevendo aí, ou dez anos escrevendo a escropédia, todo assunto eu ponho em uma caixinha. Depois eu junto aquilo tudo, está tudo pronto, preciso fazer. Mas veja, o meu trabalho não é esse. Eu tenho que fazer o trabalho com vocês, vendo a coisa como é que é, porque nós estamos apalpando, todo mundo cego, está todo mundo andando no escuro. A gente está apalpando isso. Então, isso não é fácil. Por exemplo, eu escrevi, aí já um verbete que eu trouxe, sobre o processo cosmoético de constrangimento. Então, ele chama autoconstrangimento cosmoético mínimo. Vocês já leram isso? Alguém aí já leu esse verbete? Nós já debatemos isso aqui. Agora veja, eu vou repetir o título do verbete. Autoconstrangimento cosmoético mínimo. Agora veja, eu agora acabei de escrever um que chama constrangimento cosmoético. Agora, você vai olhar e falar assim, não, é a mesma coisa do outro? Não, a vovozinha. Então, essas é que são essas nuances que eu falo da circularidade, a tecla da circularidade. Agora, esse constrangimento cosmoético, esse que eu estou falando, praticamente eu não falei nada no outro. Então, é uma nuance bem clara, evidente, mas séria. Por quê? É o constrangimento que você começa a ter, e isso eu não trouxe aqui no curso da Tenebs. Isso fica para outra vez, quando eu for falar de Tenebs. Que ele é sobre a Tenebsologia. Entende? Mas agora o problema é isso. Ele é da autocriticologia. Mas dentro da Tenebsologia. Por quê? É o constrangimento que você tem, a hora que você convivendo com o amparador da Tenebs, os fatos e as insinuações do amparador, vão mostrando as suas omissões, os seus erros, seus equívocos, e vamos dizer, todo o processo de desinformação, imaturidade e inexperiência sua. Agora, veja, é um constrangimento, então, positivo. O outro lá que eu estou falando, não, ele é mais negativo. Esse aqui, até um certo ponto, ele é positivo. Agora, eu relacionei isso tudo, mostrei por quê, a situação toda. Quando nós trouxemos aqui, vocês, ó, desanca com o negócio, critica, debatam, vamos fazer a refutação disso, se vocês arranjaram alguma fissura, nós estamos aí para ver. Então, o que eu quero dizer é isso. Você está entendendo? Agora, veja, essa nuança, essa sofisticação do processo do detalhismo. Entendeu? Agora, é lógico, a coisa que eu tenho que fazer daqui a uns dois, três anos, quando estiver com mais de dois mil verbetes, é fazer com que a remissiologia tenha isso tudo, um com o outro. Por isso que eu não estou colocando muita coisa na... Eu ponho no máximo dez, a maioria deles hoje. Mas, por exemplo, nessa ocasião, eu posso passar isso tudo para 15, ou para 20, porque assim liquida com o assunto. A gente tapa a boca de quem estiver fazendo a pesquisa. Agora, por exemplo, esses dois, quando saí, era o caso da gente trazer o outro para mostrar para todo mundo. Você está entendendo? Então, com o passar do tempo, talvez, eu vou ter que fazer isso que eu fiz aí no curso da Tenebs, que eu coloquei aquele com o cinto Tenebsável, junto com os outros, porque muita gente não tinha lido aquilo, não estava aqui. Quando é o curso, a gente tem que socorrer a pessoa. E outra coisa, é ela comparar. Agora, veja, ninguém veio fazer nenhum, nada para mim. Quer dizer, ninguém viu até agora se tem alguma coisa que está muito errada ou qualquer coisa. Coisa séria. Por exemplo, eu quero ver, tem coerência? Até que ponto que essa coerência refinada do processo, do contigo, aquele negócio que eu falo do contigo, você sabe o negócio do contigo aí que nós estávamos falando? Pois é. Isso é que eu... então é uma diferença enorme. Uma coisa é você fazer a coisa, no estirão, vai certinho, no ritmo, aqui não. Nós temos que começar, eu tenho que dar a coisa, dar o leite gota a gota. Não dá para dar uma mamada inteira. Você está entendendo o que eu quero dizer? E é isso que eu estou fazendo, dá muito mais trabalho. Agora, estudo foi calculado. E não foi só eu que fiz o cálculo, não. Pode só, só ainda pegando esse gancho da proactocracia. Você sempre comentou a questão da CCCI que vai servir de modelo ou referência para o Estado Mundial. Sim. A minha questão é, a CCCI, pelo menos... É um modelinho, modelito, eles gostam de chamar, é modelito. Isso, é mais... Quer dizer, super pequenininho. É mais nessa linha. É do tamanho, assim, da nanotecnologia. É. Então, é justamente isso que eu ia perguntar. Tem uma desproporção aí enorme. Como é que você vê que seria essa generalização... A nanotecnologia pode ser comparada com o cosmos. Pode. Então, acabou. Mas você vê como... Se a nanotecnologia pode ser comparada com o cosmos, a CCCI pode ser comparada com o Estado Mundial. A proporção até... dá até lambuja. Tá, mas como é que você vê, assim, de forma mais concreta, essa transposição daqui, da CCCI, para a referência A forma mais completa é a seguinte, por exemplo, é isso que já aconteceu aí olha o processo das ICs, o que é que já deu, e o problema da... essa organização que é das mais sérias que nós criamos aqui, que é a Unicim. Então, vamos ver. Agora, ó, o negócio todo parece que já passou lá para a Maria Isabel. Vamos socorrer a Maria Isabel para ela enfrentar essa situação e ver como é que nós chegamos. Ela vai ser a chefa da ONU. Você está entendendo? Atualmente aqui. Então, esse é que é o problema. Ela é a secretária-geral da Organização das Nações Unidas aqui. Então, veja, nós temos que começar a pensar nisso. Agora, aonde entra as novidades nessa história? Nas nossas vivências. Agora, quais são essas vivências? Vivência do para-direito, da cosmoética, da INVEX, da PROEX, e outra coisa pior, do parapsiquismo, que está todo mundo combatendo aí, aqueles que não sabem, combatem, não sabem nada. O outro que sabe entra dentro de uma demagogia e fanatismo absoluto. Tudo isso tem que reformular. Então, a reformulação só tem uma expressão para isso, reeducaciologia, que eu vi falando. A projeciologia veio para isso. A conscienciologia veio para isso. reeducação, 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 reeducação. Tudo que vocês estão escrevendo para fazer o seu livro, veja, está reeducando alguém. Olha isso, senão você está fora do esquadro. Foi para a margem, para o acostamento. Agora, veja se tem lógica isso. Não admita nada que eu falo. Na página 67, na décima primeira linha, de cima para baixo, você coloca a melhoria gradual do temperamento pessoal. É. Sim. A questão é a seguinte, quando você falou assim, que o auto-revesamento do proex, a auto-proex, a maioria daqui tem que ter a primeira vez que a vida não é encadeada, o encadeamento das proex, de uma vida para a outra, pode ter o sentido de melhoria do temperamento da pessoa? Total. Vamos só examinar, ver se tem lógica. Vamos raciocinar comigo, presta atenção. Uma pessoa vem aqui, e ela brinca de viver. A maioria é animal, ou, se você quiser, vegetal. Ela não tem um escopo, ela não tem uma meta, ela não tem um objetivo definido para a vida. Então, não, vão viver igual os outros. Então, tem muita gente que vem aqui, que é um carnaval. Vem para mais um carnaval. É a vida. Não há um processo de um objetivo definido. Então, vieram as religiões, falaram muito nisso, arranjaram um objetivo definido. Você vai para o paraíso. Então, tem que arranjar isso. É o salvacionismo. Está tudo errado também. Entende? Outra coisa, há uma imposição dessa ideia, que é o processo da... o teoterrorismo, o processo da demagogia, a teologia, por exemplo, é tudo imposta. Então, o processo demagógico, você está entendendo? e de cima para baixo. Mas isso é dixo. Não. Já definimos que a lei aqui é essa, acabou. Não há eleição, não há democracia, não há nada. Então, veja, isso tudo tem que reformular. Às vezes, a coisa mais difícil que tem na vida não é fazer uma coisa nova, é reformular o que já existe. E é justamente o que nós temos que enfrentar. Agora, na hora que você faz um curso intermissivo, você vem aqui, você já começa a raciocinar sobre a seriedade da vida. Não. Isso tem um motivo. Eu não estou aqui à toa. Eu preciso dar um jeito nisso. Então, começou a mudar tudo. Lá, então, pelas tantas, a pessoa vai ver. Não. O que é que eu estou fazendo? Aí ela começa a ver que existe uma ficha evolutiva pessoal. Existe um saldo. Que isso é muito importante. Para chegar nesse saldo, ela entender isso tudo, tem que ver também uma priorologia. tem que ter uma moral. Essa moral é cosmoética. A conscienciologia tem isso tudo aí. Tudo quanto é agente, tudo quanto é instrumento, nós já estamos começando a dar, bem claro. A gente pode aprofundar, mas isso aí não tem jeito de tirar do corpo fora. Está aí na frente. Todo mundo vai ter que enfrentar isso. A hora que chega num caso desse, o autorrevesamento vai ser uma coisa óbvia. Ninguém vai trabalhar aqui 90 anos para jogar tudo fora. se vai começar tudo de novo, isso é burro. E outra coisa, se você olhar o cosmo, é muito mais inteligente do que a gente. São poucos aqui que já começam a discernir a inteligência do cosmos. Nós estamos começando a ver uma luzinha ali, uma outra ali, ouvir o galo cantar, mas não sabe aonde. Você está entendendo como é que é? Então, com isso, tudo muda. a cosmovisiologia está começando a aparecer na cabeça da gente. Eu falo em cosvisão aqui praticamente nesses últimos cinco anos. De propósito. Agora, para chegar nisso, eu tive que preparar muita coisa, porque senão todo mundo ia achar que eu era maníaco, mega no maníaco e outras coisas a mais. Do jeito que eles acharam. Quando eu vim para cá, o que nós íamos fazer? O próprio Paulo. esse cara é um visionário. Uma questão que eu estou colocando é o seguinte, trazendo o exemplo pessoal meu. Eu assisti um filme, esse filme tinha um processo competitivo dentro do filme, dentro do cenário. E quando eu me vi no filme, olhando o filme, eu falei assim, bom, eu tenho essa competitividade dentro de mim. Isso faz parte do meu temperamento. Eu não vou mudar nessa série X. Isso. Vai, depende de você. Agora, existe a abordagem... Eu admito que as coisas mudam tudo de um dia para o outro. Mas é só a consciência que sabe disso. Acho isso tudo difícil, mas é possível. Porque assim, o temperamento é a última coisa que a gente muda. É. Certo? Agora, a questão é a seguinte, se eu for uma vez assim, a autocompetição é importante. Não com vida com os outros, mas com você mesmo. Não, agora, você, você, você acha que você é assim? Competitivo? É. Eu ainda tenho... Você acha, você sabe por que é isso? Porque eu sou competitivo? É. Esporte. Esporte, sim. Você é belo. Psicomotricidade. Mas como é que eu posso utilizar isso de forma mais positiva? Não, pela estanda, você vai deixar isso. Aí você vai começar a escrever sobre isso, para expor para os outros colegas seus que estão lá atrás, que não sabem nada, que não fizeram o curso intermissivo, o que a psicomotricidade faz com eles? Essa competição, essa concorrência. Então, você já vai começar a sair disso. Na próxima, você já não vai precisar de ficar atolado até aqui, fazendo exercício com todo mundo. Você vai fazer só o seu, na esteira aeróbica. Mas eu já estou fazendo isso. É o que eu faço. Mas eu já estou fazendo isso. Essa vida minha, eu já estou nessa. A questão é a seguinte, eu já estou fazendo isso. Por exemplo, o interesse... Agora, eu não vou falar aqui, não é frase que consola, não. Eu vou falar a sua realidade, que é a realidade de um monte de gente. você já melhorou demais, Eliel. Sabe por quê? Antes, você não ensinava ginástica para os outros. Você ensinava marcha, guerreira. Você reconhece isso ou não? Pior é isso. Agora, você já viu o cara mais pacífico que esse? Ele deve ter recebido cada trompasso pela fuça, que não foi fácil, Eliel. para você ser assim. Ele é um dos caras mais tranquilos que faz ginástica. É ou não é, ô chefa? Quer dizer, você já escapou do processo bericista já há algum tempo, para ficar só na Olimpíada. Atualmente, você dá Olimpíada. Está entendendo? Na próxima, você vai deixar a Olimpíada, você vai ficar só com a esteira aeróbica, dentro de casa, com a janela aberta. Vai mudar muito. Já saiu do campo de batalha, saiu do campo de futebol e entrou na esteira aeróbica. É a minha vida atual. Sim. Você está na minha vida anterior, as minhas vidas anteriores. Agora, nós dois, já tivemos naquelas vidas antes, a atrasada, a retrasada, e já deixamos. Tem gente que ainda tem um pé na retrasada. Agora, tem muita gente que está sabendo disso. Aqui hoje, por exemplo, deixa eu ver se tem alguém aqui, que tem uma que eu sempre brinco com ela, mas hoje ela não está aqui. Ela está aqui. Olha lá. Ela já levantou a mão. Ela sabe disso. E outra coisa, mas hoje ela não é assim, mas ela vem com a turma que é. É o grupelho, não é isso? Grupúsculo. Ela sabe disso. Agora, nós temos vários assim. A maioria são homens. A ame é uma exceção. Porque aquela ali é uma cabeça. Vocês têm cuidado com ela. Ela é baixinha, mas olha só, é mais do que enrustida e invocada em matéria de conhecimento. Sabe tudo. Ela é terrível. Ela estuda mais, sabe mais as coisas, a cultura dela é fora de série. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, veja. Ela, eu não sei, é o caso da gente até perguntar, será que ela já entrou na esteira eróbica? Entende? Preciso de ver. Então, por aí você vê, três patamares, três degraus, três lances, bem característicos. Está entendendo? o campo de guerra, o campo de futebol e a esteira eróbica. Agora, veja, todos os três mexem com o cerebelo, mas o paracéreo só é descoberto através da esteira eróbica. Você acabou de descobrir o paracéreo nessa vida, quer dizer, no curso intermissivo. Então, pensa bem. Agora, veja, sair do músculo a célula do bíceps para o paracéreo. Isso é uma grandeza, é um colosso, é um feito, é uma façanha evolutiva. É o que nós estamos tentando fazer. Agora, você, eu acho que você é um sortudo, que o nome é esse, ele é um exitoso. É um homem de sucesso. Você não é loser, você é winner. Ela também. Vocês são winner. Está certo? São ganhadores, exitosos. Tem lógica isso para você? Agora, tanto você quanto a minha precisa de ver em torno. Olha o entorno. O entorno que eu estou falando não é entorno geográfico, não, está? entorno consciencial, porque existem vários entornos. Está bem? Belicismo e a parte para o esporte, não é? Foi havendo uma minimização do processo mais, vamos dizer assim, patológico. Agora, existem determinadas sequências intermediárias que eu não estou falando. Perfeito. Por exemplo, os hooligans, eles são muito mais belicistas do que esportistas. Outra coisa, os skinheads, eles estão muito mais dentro da guerra do que qualquer outra coisa. Eles ainda não chegaram num processo, vamos dizer assim, de esportividade mais ampla, nada disso. Agora, outra coisa que tem o meio termo, esses góticos que tem por aí. Também você tem que arranjar, inserir esse segmento aí dentro. Estou falando dos góticos porque eles estão aparecendo muito aí no nosso shopping. Aqui. Você vê, às vezes, três, tudo arrumadinho, então, tudo gótico. Um pretume total. Pretejume. Eu queria saber o seguinte, você dá algum nome para esse fato dessa mudança de atividades ao longo das vidas para minimizar determinados instintos? É que ninguém foge da sua linha. A gente só foge a hora que acertou a linha. Por isso que a gente tem que voltar atrás para assistir. E aí vem o problema da recomposição difícil, aquele negócio que vai e volta. Então, mas o que acontece é o seguinte, mas isso ainda tem muitas vezes o processo da consciência que tem um instinto e aquele instinto pode ser direcionado de uma forma mais produtiva. Sim. Certo? Uma tendência de forma mais produtiva. Então, por exemplo, o evolução... Aí existe um negócio que dentro da filosofia e da sociologia eles falam. Instinto, há várias coisas sobre o instinto. Existe um instinto primário, você pode falar que existe um intermediário e existe um instinto praticamente superficial. Por exemplo, a hora que eu falo no subservo abdominal, pode ser esse mais superficial que nós ainda temos. Agora, por exemplo, o instinto primário é o dos nazistas, por exemplo. Você ontem comentou do Hitler, ele ainda mantinha... É bem instinto primário, esse é o primitivo, é o pior que tem. Agora, antes dele, tem o proto-reptiliano, que é o cara que rasteja. Então, ele ainda é um jacaré, um crocodilo. Você está entendendo? Então, isso tudo aí, o que nós chamamos é por aí, para você entender a coisa é essa. Agora, tudo é um processo evolutivo dentro da mesma linha de atividade. Então, mas o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, os evoluciólogos, eles podem organizar ou promover, por exemplo, no sentido, eu vou falar de maneira mais curta, mas seria mais a longo prazo, uma Olimpíada para direcionar aquele povo. Em vez de eles caírem na guerra, caírem, por exemplo, para o esporte, para ir amenizando isso. Isso aí é feito pelo processo de grupo. Tem um negócio muito difícil para fazer nisso. São os grupeiros, os grupúsculos, os grupinhos. A pessoa não pode deixar esse povo. Não pode. Não. Os afins se atraem. Então, depende a média daquilo. O que é que eu falo sobre a comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional? É o grupinho que nós estamos, nós temos que dar o jeito de melhorar isso aí. O que é que está predominando até o momento? Nós ainda estamos engatinhando, tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita fofoca, isso tem que acabar, tem muito excesso de reuniões, que são reuniolíticas, que não levam a nada. Isso tudo tem que ficar mais efetivo, produtivo, imediato. Então, a teática tem que ser, começar a ser vivenciada melhor. Ainda tem muita predominância, não está no 1% da teoria, é muita teoria ainda. Precisa diminuir isso e aumentar a vivência. Agora, isso tudo é porque o grupo, os afins se atraem. Agora, por exemplo, nós temos essa afinidade dentro da CCCI. A hora que eu falo radicação vitalícia, que tudo é para ajudar um povo, um monte de gente acha que eu estou puxando o braço para a sardinha e que estou fazendo. Não. Nós estamos explicitando quem quer. Nós não forçamos ninguém aqui a fazer nada. Todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser. Agora, não adianta falar também que nós somos fundamentalistas, o fundamentalismo, ele fala uma coisa e exige. Há uma demagogia, nós não fazemos isso. Nós mostramos o que é e falamos, pega lá, o problema é seu. Isso é o princípio da descrença. Como é que a pessoa vai falar que nós somos fundamentalistas se tem o princípio da descrença? Agora, já teve gente que falou que nós somos fundamentalistas, mas eles não falaram nada sobre o princípio da descrença, que é uma coisa liquida com a outra. Agora, eles querem que a gente seja atrasado. se você dá um passo à frente, essa turma não quer, por quê? Eles querem manter aquele status quo. Eles querem manter o negócio estagnado. Aquilo, às vezes, está até congelado. Entende? Totalmente ali. Eles não querem mudar, porque é assim que eles conseguem dominar o povo. Então, a hora que a gente começa a falar, olha, pensa por você, se desperte, ô, acorda, vê o que é que você está pensando. Anybody home? tem alguém aí dentro? Pense por você, que é o que nós estamos falando aqui. Outra coisa, não dá para a pessoa entender a conscienciologia a não ser se ela tem que pensar por você. Não tem outro jeito. Tem que ter uma autonomia de decisão, de prioridade, de alto servimento. Senão, ela não vai entender nada da conscienciologia nunca. Entende? E outra coisa, isso tudo tem que ser aperfeiçoado mais para a gente clarear isso aí e ver como é que faz. para mim agora está ficando mais claro até o que eu quero perguntar. Dentro da lógica evolutiva, pensando a inteligência evolutiva, você já comentou, por exemplo, que quem mexeu, é uma hipótese, quem mexeu com a parte das navegações, hoje estaria relacionado com essas pesquisas da NASA, com a parte toda... Processo da comunicação, a distância, de ponta. É. Você também já... Eu chamo isso da consciência, você sabe, eu chamo o tipo de Consim, que é... De Consim e o Finho. O Finho. É aquela que tem orientação. Você já comentou também que o pessoal que mexeu com toda a parte da imprensa, do Gutenberg, também hoje estaria relacionado com a informática, pelo menos um grupo estaria dentro disso. Até certo ponto, isso é um alto revezamento, no caso, vem não crescendo. Mas, o que eu quero chamar a atenção é que talvez existisse um outro, nesse exemplo que você acabou de colocar, do Eliel, que é de minimização. Quer dizer, vinha do belicismo, agora vem para a ginástica e vai melhorando, vai saindo daquela condição. Diferente desses outros dois. A gente pode falar que existia... Não, mas tudo é gradação. É, a gradação. Tudo tem uma gradação da situação. Por exemplo... Mas um é de minimização. Vamos falar uma coisa maior para você pensar. Uma gradação dentro das linhas de conhecimento. A primeira coisa que sempre existiu foi o belicismo, em matéria de linha de conhecimento, porque a pessoa tinha que sobreviver, ela tinha que matar o mamute, depois ela começa a matar os seus iguais, seus semelhantes, seus próximos. Agora, depois disso, vem um processo da pressão em cima. Então, aqui o negócio, os, vamos dizer, caçadores, o povo que vai atrás das frutas, da comida, colhedores, etc., eles, então, começam a se defender. Então, começa a fazer um pugilo de gente. É aí que começa a nascer o processo da sociedade. Vêm, então, as turmas, as gangues, esse negócio todo. Agora, com o passar do tempo, então, a religião aí começa a predominar. Mas aí, vem o povo do belicismo e começa a tomar conta da religião. A religião começa também a matar todo mundo. Olha aí, quantas guerras em nome de J. Cristo, esse negócio todo, em nome do amor. Tudo tem uma religião por baixo. Que é preciso, porque senão eles não arranjam soldado para ir lá. Soldado tem que ser um mártir. Entende como é que é? Agora, vai passando um tempo, é preciso de ter os ícones, os heróis. O herói da guerra, o herói da Olimpíada, o herói da arte, o herói disso, o herói daquilo. Hoje, tem até fã-clube para isso, que é coisa que não existia nos séculos anteriores. Fã-clube já é uma coisa, avança-derma de loucura. Loucura social, bonitinha, suave, mas é. Agora, é isso que cria também essas quadrilhas todas, com as gangues todas, as galeras que tem por aí. Inclusive a máfia, esse negócio todo. Agora, vai chegando um ponto, então, que começam a aparecer os filósofos. Os filósofos começaram a falar disso. Durante uma temporada, às vezes, eles conseguiram alguns êxitos, algumas vitórias, mas aí vem a nova geração, aquele negócio todo, esmaga tudo que eles deixaram, aquilo tudo é esquecido. Junto com os filósofos, depois vem os processos do jurisconsulto, começa a estabelecer a lei humana, como é que é a situação, vem lá o nosso amigo lá, de dois mil anos, aí falando a coisa, pampiniana, aquele negócio todo. Agora, junto com isso, lá pelas tantas, vem o processo da renascença, iluminismo, enciclopedismo, a mudança disso, e a tecnologia. A tecnologia, como sempre, tem que fazer primeiro a bomba atômica, para depois ver o que quer que pode fazer, suave, de paz, ou qualquer coisa. Então, lá pelas tantas, então, além da filosofia, além desse processo todo, começa a aparecer o parapsiquismo. Já não é o parapsiquismo da religião, é esse que nós estamos tentando trazer aqui, fazendo esse esforço todo. já é um processo racional, ponderado, prioritário, evolutivo, muito bem articulado, que não tem jeito da pessoa errar, se ela seguir o processo racional. Ela vai acertar sempre muito mais do que ela errava. Agora, então, veja, nessa hora, então, você descarta tudo aquilo que passou, dá um chega para lá, aí a gente fala, show, manda tudo para lá, chegou, it's enough, é o bastante, é o suficiente, não precisa mais. E é isso que nós íamos mexer agora. Então, é uma droga, não é? Nós estamos mexendo, então, no ponto crítico, aonde dói mais, e dentro de uma condição crítica, que do ponto de vista de ideia, nunca existiu na Terra, nem na época dos gregos. Por quê? Por causa da super comunicação. Olha as pessoas que tem aqui. Aquilo que eu falei, por exemplo, isso aqui, primeiro dia, nós falamos, entre o povo que estava aqui, o povo de fora para mil e cem pessoas. Quem é daqueles filósofos que conseguiu falar isso? E o povo entender, pelo menos a metade do que eles falavam, porque uma boa parte que eles falavam também, o povo não entendia. Está só começando. Então, veja, tudo mudou. Nós estamos em um nível hoje, tudo diferente. O que o senhor está descrevendo aí, até chegar ao parapsiquismo, o belicismo vai permeando todas essas fases em níveis diferentes. Não tem jeito por quê? Existem as consreus, existem aquelas que eu chamo de consbel, que é a consiex, reurbanizada, belicista. Entendeu? Entendi. Isso não tem jeito. Tem gente aí que é belicista mil anos, que não renasce. Como é que vai ser? Ele vai chegar aqui agora, vai ver todas essas armas modernas, vai ficar doido. Tem cara que fica empolgado com essas coisas, que é uma loucura. Uma loucura. Agora, eu fico besta de ver, porque a guerra quando terminou, eu tinha 13 anos. Então, eu era um adolescente. E eu vi o povo entusiasmado com a guerra, como é que era. Você sabe que o Brasil, naquela ocasião, começou a exigir, todas as escolas tinham, a pré-militar. Eu frequentei a pré-militar durante três anos. E depois, eu tive que fazer o tiro de guerra. Mas é que eu já sabia tanto de tudo que eles ensinavam, que eu acabei sendo o discursista. Quer dizer, o cara que fazia os discursos para o sargento, o tenente, o capitão, o povo todo. Então, eu fui a metade lá. Porque eles mandavam, né? Você sabe, na caserna eles mandam, tem hierarquia. Falei assim, ó, você não precisa fazer. As coisas maiores que o povo precisa, não. Você já domina isso tudo. Porque quem dava todo o curso, o horário, a grade de horário, como se chama hoje, que a gente chamava de quadro de horário, para esse sargento, todo mundo que dava a pré-militar, era eu. Eu é que dava isso. Então, eles sabiam que eu sabia de tudo. Eu é que fazia os horários deles. Então, a hora que caiu, que eu completei a idade de ir no tiro de guerra, eu falei, não, você não precisa. Você sabe isso igual a gente aqui, esses anos todos. Mas, mesmo assim, eu frequentei a pré-militar, junto com eles, três anos. E fiz um curso, também, lá. Entende? Tive que dar os tiros, aquela coisa toda. Eu sempre falo isso. Agora, o melhor da história, quando eu me formei, em odontologia, alguns deles vieram, que queriam que eu entrasse para o exército. Falei assim, ó, em pouco tempo você vai ser oficial aqui, e a gente vai melhorar você, porque você já sabe tudo, essas coisas todas. Falei assim, você está doido, ou é assim mesmo? E a vovózinha? Porque, à medida que você foi falando aí, a gente vai vendo movimentos, que, aparentemente, é jovem, adolescente, tipo escoteiro, e ele ensina todas essas categorias de campos, de torneio, de luta, de tudo. Não, o processo tudo é baseado em luta. Agora, você quer coisa pior do que essa do orientalismo, por exemplo, as artes marciais? Sim. O samurai, por exemplo, quer coisa pior do que isso? E outra coisa, estão ensinando tudo ainda para as crianças que estão nascendo, está tudo cheio disso. Os samurai, pensa só nisso. O que é que tem ali? O processo das espadas, o problema da força. O cara todo. Agora veja, você não pratica artes marciais, não, o seu processo é bonitinho, é calistênica, como nós chamamos, alto nível. Ele não, ele já é nobre, ele já é da Inglaterra. Eu pratiquei, professor. Eu pratiquei. Hein? Você? Agora, você foi bandeirante? Ah, foi. Ah, foi bandeirante. O negócio é sério. Chefe de grupo. Essa semana, eu estou recebendo uma irmã e uma sobrinha que vem participar do quinto... Jamburi. Jamburi. É o encontro nacional. Jamburi. O grupo está chegando antecipadamente. Essas aí, eu escapei. Também era demais, quem fez tanta pré-militar ainda vai fazer esse troço. A hora que me falava nesse negócio de escoteiro, eu falei assim, ó, esse negócio é esquisito, hein? Nos Estados Unidos, ficam de olho. Está cheio de gente da terceira aí, hein? Lava o olho. E você sabe que deu um galho depois danado nos Estados Unidos. Um escândalo de um monte de gente. Pedofilia. O grupo inteiro. Uma tia que era a mais nova do grupo de 18... Que era a bandeirante rondônica. Que era a bandeirante morro. Rondônica. E todas as sobrinhas e até agora a minha irmã continua ainda com irmãos também. Todo mundo participou desse movimento. Agora, isso cria um vício, cria uma cachaça. O negócio é sério. A pessoa fica enquadradinha ali. Isso. Agora, que melhora, muita gente melhora. Os meninos, por exemplo, tudo de qualquer maneira, às vezes ajuda. Mas o problema é que eles melhoram. Mais tarde, muitos ficam marginais. Eu vi muitos assim. Eu atendi. Você sabe aquele cara, por exemplo, que eu falo lá, viu, que eu falo que saiu da cadeia, pulou em cima das costas do guarda da janela e foi lá para falar comigo e foi me pedir. Me arranja uma roupa e uma coisa. Eu falo assim, não vai para a direita, vai para a esquerda, porque senão eles vão te pegar. Então, eles falam assim, doutor Valde, eu fiz umas bobagens antes, aquele negócio daqueles roubos meus e tal. Mas aquilo tudo eu paguei. Agora, veja, a hora que acontece o negócio, tudo vem em cima de mim. Esse negócio que eles me colocaram lá, eu não tenho culpa disso, não fui eu. Esse aí não fui eu. Agora, só porque eu já estou pintado, olha a minha cara. Está falando que fui eu. É a cara. Eu não fui. Agora, eu falo assim, mas por que você não vai lá e fala com a sua mãe essas coisas? Sua mãe vai ficar preocupada. Eu não posso. Se eu for lá, me leva de novo para a cadeira. Então, ele ia atrás de mim. Agora, o que eu ia fazer com o cara? Eu ia levar para os guardas? Aí, eu chamo o Ica, falo assim, Ica, vamos arranjar uma roupa para ele, dar umas coisas, eu vou dar um dinheiro aqui para ele para ele poder ir embora. Agora, você fala para ele também de novo, ele tem que ir para a esquerda, ele vai para Goiás. Ele não pode ir para a direita porque ele vai para São Paulo, eles vão pegá-lo, porque lá a polícia ir para baixo é pior. Para cá ainda está muito ainda, assim, em Faroeste. Então, vai para o Faroeste, porque não tem outro jeito. Ele foi. E nunca mais também apareceu. agora, você sabe, tem um epílogo nessa história. Passaram-se uns dias, a mãe dele foi lá pedir para mim, dá um jeito de achar meu filho, porque ele saiu da cadeia, fugiu, e eu não sei onde é que ele está. Eu falei assim, e agora, Val, durma com um barulho desse. Como é que é que eu vou sair dessa? Eu não falei nada. Eu só falei para ela, olha, eu tenho certeza que ele está em boas mãos, de uma boa. Tenho certeza, estou sentindo aqui. O Igor começou a rir depois que a senhora foi embora. Ela saiu, mais ou menos esperançosa, cheia de vida. Outra coisa, falei com ela, cuida dos seus filhos, você tem vários filhos, cuida deles. Ela morava num bairro que era perto do nosso. Então, eu atingi os meninos, praticamente, desde que nasceu, entende como é que é. Então, eu vi aquelas coisas todas. E esse que cresceu, começou a ter confiança em mim, porque eu não tinha confiança sem ninguém. Os colegas deles de escola, tudo é mais ou menos marginais, com o passar do tempo. dentro de casa... Valdo, aqui na letra A. Pode falar. Obrigada. Por que você falou a defesa da holobiografia? Porque tem que... Eu não achei aqui o que você está falando. Não é que é mesmo? Para a fatologia, linha 9, de abaixo para cima. É de cima para baixo ou de baixo para cima? Não, de baixo para cima. De baixo para cima. A defesa da holobiografia é a partir da melhoria do sal da ficha. Eu já falei isso antes, eu já li hoje sobre isso. O que é que você quer saber disso? Porque você falou da defesa da holobiografia. É. O problema todo é o seguinte, a holobiografia da pessoa, ela tem que começar a defender e saber o que ela tem para melhorar o sal da ficha, o resultado da ficha dela. Então, a primeira coisa, você tem que ver como é que você era para você ficar estimulada, ter motivação, melhorar você. Você está entendendo? Agora, para isso, a gente tem que ver o que é. É aquilo que eu falei aí do Eliel, de mim, da Ami. Nós todos eram belicistas. Então, atualmente, alguns são esportistas e estão caminhando para ser intelectuais. Esse é o caminho. Entende como é que é? São três gradações. Isso é a holobiografia da gente. Entendeu? Outra pergunta a mais. A pessoa que, cada um de nós, temos um planejamento da nossa vida. E a partir de aí, começamos a fazer refins e começamos desde as mais prioritárias até as mais secundárias para este momento evolutivo. Então, as refins que você deixa para detrás, essas seriam umas refins que você vai tentar superar na próxima vida. Então, isso seria um início para entender o autorrevesamento multiesistencial, saber que você vai ter que fazer agora umas refins e deixar as outras. você só pode fazer um autorrevesamento, é lógico, evidente, claro, daquilo que você está fazendo hoje, você vai aumentar, melhorando aquilo que você já fez. Então, o problema nosso é ver o que você está fazendo agora, aqui, já. Isso aí é que você vai fazer o revezamento depois. Ninguém vai fazer um revezamento de uma coisa que não fez antes. Ele vai ter que começar alguma coisa. Então, o problema nosso é que nós não precisamos mais de começar. Se a gente começar a fazer alguma coisinha pequena agora, está entendendo? Nós vamos fazer o revezamento na próxima. Você entendeu isso? Esse é o caminho. Mas, então. Eu gostaria que você entrasse mais nessa questão. É na quarta linha, parafatologia, quarta linha. Quarta? Não, acho que é. A alternação laboral pessoal da vida em vida? Isso. O problema todo é o seguinte, você faz alternação laboral, você muda as condições. Então, por exemplo, você fazia assistência dentro da religião. Hoje você vê, já não estou fazendo mais na religião. Na próxima, você já vai trabalhar num nível de assistência com muito mais para psiquismo. Então, o processo, o nível, vai ampliando, 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 ampliando. Esse aqui é o caminho. É mais ou menos, isso aí não tem, nós não fazemos milagre, tudo é esforço pessoal. Tempo que pensar nisso. Mas então, Pedro, pode falar. Valdo, seguindo esse raciocínio que você estava comentando antes, desse crescendo campo de guerra, campo de futebol e o processo da esteira, que é o do grupo belicista, com relação ao grupo da nobreza, o grupo que mexeu muito com o poder, existe alguma gradação, algum crescendo como esse? Existe, existe. Você pode falar um pouco. São eles que dão problema aqui nas questões da CCCI. Então, é a turma do feudalismo, é a turma da monarquia. Por quê? Eles ainda exaltam muito o processo de poder. Entendi. Por exemplo, a hora que se faz muita discussão e não leva a nada, isso é problema de poder. Entende? Aquela reunionite, do jeito que fizeram aí, nove horas e não resolveram nada. Tiveram reuniões aqui que foram feitas de nove horas. Sim. E não foi resolvido nada. Isso é o poder, que cada um está exaltado dentro daquele ponto de vista, dentro do processo que quer se manifestar. Agora, uma boa parte desses poderes são pessoas da monarquia. São tudo ex-monarquistas. Alguma coisa lá da hierarquia da monarquia. Agora, hoje, é esse povo aí que eu falo, olha lá, escala evolutiva das consciências. Você hoje está ali. Aquela hierarquia é que eu chamo a atenção. Você não vai ver lá nem rainha, nem príncipe, nem visconde, nem conde, nem barão. Tem que ver aquilo lá. O que é que tu és? Esse aqui é o negócio. Agora, por exemplo, você comentou que no belicismo o processo do esporte é uma economia de males, uma coisa até de certa forma positiva. Para esse grupo, o ideal é que eles exerçam o poder aqui para tentar fazer da melhor forma. Tem que exercer o poder porque eles têm que retificar aquilo que desviaram. Então, vai ter o processo da recomposição. Sou eu. Eu estou nessa. Um processo de liderança. quanta gente que não me entendeu. Olha só no espiritismo. O que eu tentei levar lá? Não consegui. Eu saí com um percentual desse tamanho de gente que me entendeu. Só com o Chico Xavier foi uma década. Mas eu fiquei dentro do espiritismo 28 anos lá dentro. O tempo todo a gente fazia assistência. Entendi. Outra coisa, enquanto eu dava teta para fazer assistência, eu era um santo. A hora que eu deixei, eu era um obsedado. Esse aqui é o nome que eles usavam. Um nome bem cru, popular, da gíria. Não era obsidiado, não. Obsedado. Aí eu chamei. Vocês chamam todos os psiquiatras e todos os dirigentes que vocês queiram para a gente fazer uma cariação. Eu convidei. Foram mais ou menos 14 pessoas falar comigo no Rio. Eu falei, não, eu desafio vocês. Pode marcar a data que eu estou aí disponível para a gente resolver. Vamos ver quem é que engole o outro em matéria de lucidez e vamos ver quem é que está mais lúcido a respeito espiritismo. Já que vocês entendem espiritismo, vamos debater o espiritismo. Você acha que alguém topou? Todo mundo saiu de cabeça baixa. Alguns depois começaram até a estudar comigo. E eles foram lá com veemência para acabar com as minhas coisas. Não, você precisa de sessão, de desobsessão, que você está doido. Eu falo assim, então chama quem é que vocês acham que eu estou doido. E vamos ver quem é que está doido. E qualquer coisa, vamos chamar juízes de fora. Isento, sim. Isento totalmente para ver se estou doido. Vamos. Eu sou do debate, vocês sabem disso. Agora veja, ali tinha gente que me conhecia há 15 anos, muito antes de eu conhecer o Chico Xavier. Agora veja, tudo o fanatismo. O fanatismo enseguece, é o negócio que mais enseguece, ensurdece e mutila a consciência e o fanatismo. Então, o fanatismo religioso, às vezes, ele é bem pior do que o político. O político, às vezes, ele faz mais estrago porque eles mexem com o poder, não entende? No processo da liderança bélica, então, faz mais mal. Mas, em matéria de perturbação, o fanatismo religioso é o pior que existe. É o que leva para a demagogia, é o que leva para o assentamento da dogmatização total. Dogma é um troço terrível. Agora veja, eu acho que depois dessa vida, todo mundo aqui vai ficar vacinado, nunca ninguém vai entrar nisso mais. Nem fanatismo, nem subservo abdominal, nem dogma, nem falácia, intencional. Nós vamos começar a pensar bem a favor de todos. Tá. Agora, outra coisa que eu estava pensando, esse raciocínio também ajuda a pessoa a identificar a linha de abertura dela, que ela vê de onde ela veio e tem pessoas que não conseguem delimitar bem qual é o grupo que ela veio. Isso é por quê? Porque realmente ela transitou em vários grupos ou porque ela ainda precisa aprofundar mais? O problema é quase sempre que ela está cega por alguma fímbria ou área assim do egoísmo dela. Tá. Quando o egoísmo aparece muito forte nesse, ele ceguece. Ele ceguece, a pessoa não vê. Tá. Não dá para ela ter racionalidade. Você já deve ter encontrado gente que é o seguinte, é super racional em certa área e super racional na outra. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa no hospital. Sobre isso? É. Bem, não admite algumas coisas. Não, o negócio não é fácil. Então, veja, se há fanatismo, acabou. Agora, por exemplo, fanatismo de ciência. Existe demais. Olha a academia como é que está hoje, as universidades. Está assim de gente. Olha como é que é feito esse processo todo hoje ainda. O que eu vim falando aqui, o problema do mestrado, o problema do doutorado. Ainda tem muita coisa para aperfeiçoar nisso. Muitos serviços para ser feitos. Agora, eu vejo isso com muita dificuldade pelo seguinte, para uma pessoa mudar o mestrado e o doutorado, tem que começar a defender a tese lá dentro. como é que ela vai defender uma tese lá dentro com esse povo. Então, uma só não vai dar conta. Tem que arranjar uma equipe. Essa equipe ainda não apareceu em lugar nenhum. Agora, no exterior, então, às vezes é pior. Na Europa, em certo lugar, até é pior, porque ainda tem muito fanatismo. Entende? Vamos esperar para ver o que dá. Agora, gente, aqui outra pergunta. Voltando ao assunto da CCCI, como espelho do Estado Mundial. Considerando a ideia que o Estado Mundial será uma estrutura administrativa única entre as nações, não seria adequado construirmos as bases administrativas da CCCI também a partir do... É isso, é. Quem quer que foi? A Unicim, o que é? Agora, também a partir de uma estrutura única dividida por águias ou departamento para cada especialidade, em vez de termos de estrutura administrativa replicadas para cada especialidade. Não. O problema todo, meu amigo, é que nós estamos apalpando a situação. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem primeiro que ver o que vai dar. O problema nosso é não esquecer que nós temos que dar o exemplo do Estado Mundial aqui, dar um jeito. Eu, por exemplo, falava, o ideal seria que esses núcleos, por exemplo, levassem para a Força do Iguaçu, isso há muitos anos que eu falo, levassem para aqui ou o consulado ou a embaixada. Já tem gente que falou que não quer saber de nada aqui. Você está entendendo? De modo algum. Então, veja, isso não vira nada ainda de Estado Mundial. Agora, pergunto isso porque, de acordo com o diagnóstico administrativo atual da CCCI, perceba que nosso poder administrativo é por demais burocrático e não tem se mostrado adequado. Sim, já não estão mudando aí o problema? É por causa da burocracia. Agora, eu digo, você acha que onde você trabalha não tem burocracia? ele trabalha no lugar, ele aí, entende? Tem uma burocracia que eu sei, terrível. Tem gente que não chega lá nem pintada. Cada burocracia. Então, burocracia é um processo difícil. Olha o Brasil. A burocracia agora ainda aumentou mais, porque pegaram mais servidores, não é isso? Milhares. mas pode falar, você quer? Por favor. Primeiro, a profissão é herdada aqui na parafatologia? Sim. Como é que é? A profissão é herdada. Você, por exemplo, existe a herança sua e existe a do seu pai. Então, por exemplo, eu conheço a profissão de gente que ele é advogado, o pai é advogado, o avô foi advogado, todo mundo foi advogado. Conheço outro que é médico. que é o pai é advogado, o tio é advogado, a irmã é médica, ou outra é isso, é isso, é tudo na mesma linha. Entende? Agora, Johann Sebastian Bach, o grande compositor, a família dele toda é de música. Cada um tem a sua, depende da área. Na décima primeira linha. E, ô, chefa, está certo? É, não é o seu caso, você escapou. Você é a última das moicanas de artista na sua família. Na décima primeira linha, de baixo para cima, na parafatologia, tem aqui, a busca cadenciada da condição da autodesperticidade interassistencial. Como é que é esse negócio de cadenciada? Cadenciada, devagar e sempre. A cadência. Perseverança, persistência, constância, firmeza. vai chegar a um ponto que vai ter a tenacidade. Isso é uma pessoa javalina, devagar e sempre, abençoando todo mundo. Esse é o caminho. Está certo? Obrigado. Paulo, pode falar. Na vida de um político, qual que é o traço de personalidade que mais ajuda essa pessoa a chegar no curso intermissível? Qual que é? Ele ter feito assistência através da política. Existe gente que faz isso. Os políticos podem ser divididos em dois tipos. Os assistenciais e os politicários que não fazem assistência. Olha a Bels que faz assistência. Por exemplo, o Paulo McDonnell faz assistência. Faz assistência. Ele é muito preocupado com o processo de saúde e educação, que é a base para fazer a autodefesa da sociedade. A segurança, por exemplo, depende disso. Ele está certo. O caminho é esse. Agora, isso na energia do político começa a aparecer mais, assim, depois de 60. Eu digo assim, transparecer nas energias. Ele pode ter esse traço de personalidade a vida inteira. Tem gente que transparece logo. Não é assim, não. Todo desde o início tem energia. Um político igual o Hitler começou a aparecer muito cedo. E ele totalmente perturbado. Um psicopata. Dos piores que já existiram por aqui. Agora, a melhor forma de você ter uma ideia se a pessoa está candidata ou está próximo é avaliar ele jamais na meia-idade para cima. É, mas o problema todo é esse, não. Você pode examinar em qualquer faixa etária desde que você veja a ficha da pessoa, o saldo da vida dela, o que ela tem, qual a tendência. Vê as tendências e vê a tendenciosidade. Eu estou perguntando porque eu encontrei com uma pessoa de 65 anos, que era um político bem tradicional, uma pessoa bastante assistencial. E a gente conversou assim uns 50 minutos. E no final da conversa a energia estava super positiva e me veio a ideia de curso intermissivo, dele ser um candidato a curso intermissivo pelo histórico, pelo processo. Pelo histórico. Se de vez você não tem muito rabo preso. Porque às vezes você vai ter que nascer com a turma, tudo enrolado. Pois é. Isso tudo depende, mas tem chance. Quando que ele consegue se liberar, por exemplo, dessa questão do rabo preso? Tem que saber dele. Tem algum indicativo, algum sinal para você olhar, alguma questão mais objetiva? Se de ver os interesses dele na próxima vida, logo depois que ele desomar, porque ele vai desomar do jeito que ele está aí. Se de ver agora, o que vai acontecer lá. O que fica no extrafísico? Não, quem é que vai recebê-lo? É o comitê, não é? Aquele comitê que é um negócio sério. Entende? Eu desejo pedir, sabe, ao nosso espartano para receber todo mundo aqui. Encaminhar. Dar um jeito. Aqueles que puder, leva logo para o transventor. Eu sou. Bem aqui. Pode falar. para a fotologia também, página 67. Nona e oitava linha, de baixo para cima. Logo depois ali da FEP. A permuta prioritária contínua dos megatrafares por neutrafores pessoais. A permuta prioritária contínua dos megatrafares por neutrafores pessoais. Eu queria entender melhor essa aquisição desses neutrafores. É através do estudo, através da assistência, através das práticas parapsíquicas e através do convívio com as pessoas. É a convivialidade. Não tem mistério nisso e nem milagre. É o esforço. E fazendo o trabalho que precisa ser feito, naturalmente, isso vai exigir que você adquira novas... nunca a pessoa pode fazer isso sozinha. O esforço é pessoal, mas o resultado é grupal. não tem jeito de ser diferente. É a vida. Não é isso? Pode falar. O que é? Na página 67, para a fatologia, décima segunda linha, o senhor coloca a gradação da condição de mini peça no âmbito do máximo mecanismo interassistencial evolutivo. O senhor podia aprofundar essa condição? Sim. A gradação da condição de mini peça no âmbito do máximo mecanismo. Então, você veja bem. A maioria aqui está ouvindo isso pela primeira vez nessa vida. Nunca pensou nisso antes. Isso aí é um assunto básico do curso intermissivo. Então, o problema é dar agora para frente, ver o que a pessoa está fazendo nessa vida e o que vai acontecer na próxima. Agora, isso aí diz respeito direto, profundo ao auto-revesamento pessoal. O tempo todo. Então, o processo é trabalhar com isso. Você sabe que aqui, a hora que começou, eu li isso aqui. Eu li específico, está até sublinhado. A gradação da condição de mini peça no âmbito do máximo mecanismo interassistencial evolutivo. Isso é o básico aqui para todo mundo. Por exemplo, a sua Apex tem que estar falando isso o tempo todo. É a base de tudo. Mas, assim, essa gradação vai depender de quais fatores prioritariamente? Esforço pessoal da pessoa. Esquecer o resto. Esforço pessoal fazendo assistência aos outros. E essa gradação, ela contempla, assim, quais níveis? Porque... O resultado, a ficha, o que a pessoa está fazendo. Agora, o que eu vejo nisso aí para a pessoa andar mais depressa, a crise? A coisa mais séria é aquela pessoa que já dispensa pensar mal dos outros. Ela está só pensando bem. Então, ela quer pensar o bem o tempo todo. No início, ela tropeça, ela tem problema, ela cai, mas vai chegar um ponto que ela domina isso. agora, a coisa mais difícil que tem é quando a pessoa começa a analisar o que não presta sem pensar mal dos outros. Se pensar uma coisa positiva ou analisar uma coisa positiva, é muito fácil você não pensar nada mal dos outros. Agora, o que é ver? É você falar, por exemplo, da guerra, do elicismo, da morte, do genocídio, sem pensar mal nos outros. É você analisar um serial killer sem pensar mal. tem que pensar bem, tem que dar um jeito desse cara se despertar. Isso aí é que é o difícil. Essa condição, praticamente, atinge nós todos atualmente. Esse nível nosso ainda exige muita ponderação nesse particular. essa postura consciencial, ela tem a ver com os amparadores. Ele consegue ter uma isenção ao ver o trafar do outro. ele não se contamina pelo trafar. Não, mas o problema nosso é mais sério do que o do amparador. Sabe, Marisa? Para te explicar bem onde é mais sério, só para você ponderar. O problema, por exemplo, eu sou veemente. Não, temos que fazer isso, temos aquilo. Agora você vem cá, examina que não tem adrenalina na minha condição. Isso aí é que é o bravo. Então, a pessoa tem que começar a dominar o corpo dela, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, o secundário e outra coisa, a conviviologia. Porque é isso que é o bravo. Aí vocês vão ver como são importantes esses nossos laboratórios. Professor Ivaldo. Mas veja só, quando você pré-julga uma pessoa, você está usando o processo emocional, que foi o que você falou, não é? Certo. No princípio. Que você não, que você vê o trafar da pessoa, mas não entra em pré-julgamento. Não, e outra coisa, você ainda não percebeu o negócio. Já percebi. Não, um negócio aqui. Escuta, o que eu vou falar? Vou lá. A hora, por exemplo, que eu trago aquilo, eu falo assim, faz muitos anos que eu estou procurando uma fonte para poder falar nesse assunto. São os caras que estão vendendo o cocô do Dalai Lama com preço muito elevado. E eu só falo a hora que já tem o documento na minha mão. Ninguém pode falar que eu estou inventando. Que eu sei que isso existe, eu vi. Mas se você não mostrar algum documento, alguma coisa, todo mundo vai achar que você está inventando. aí em vez de ajudar, você está piorando tudo. Então, às vezes, eu sou obrigado a esperar muito, pesquisar, ver tudo, até chegar num fato para você expor. Então, isso também é tão importante igual o sistema nervoso que eu estava falando. Agora, com isso, você tapa a boca de todo mundo. Por exemplo, eu já trouxe aqui alguns verbetes. Agora, recentemente, eu trouxe um. Que eu falo uma opção de coisa, faço uma enumeração vertical, daqueles fatos todos. E dou quem é que falou isso, qual jornal, o dia, tudo bonitinho. Outra coisa, esse é o motivo que a minha bibliografia é mais rica do que as outras. Sim. Eu gosto de pôr o detalhe para não haver dúvida. É pedra sobre pedra. E você consegue fazer isso com isenção? Sem ter processo emocional nenhum em cima do espaço. O pior não é só isenção, não. O pior é ter paciência para fazer isso. A maioria não tem. O negócio é que precisa ter filó nessa história. Vem junto, né? Senão, não vai. Tá bom. Obrigada. Professor, pode falar. Aqui na página 67, em tecnologia, a técnica de viver na intrafisicalidade, isso tem a ver com o processo da rotina útil, hábitos saudáveis? Tem tudo. Não, mas tem tudo que nós falamos da conscienciologia. A técnica de viver na intrafisicalidade. É tudo. Até o modo de você respirar. É a vida inteira. Agora, a conscienciologia mostra, através das especialidades básicas, como a pessoa deve viver. Nós damos a teca de viver evolutivamente. Entende? Como eu acho. Até agora, não encontrei ninguém, nem técnica nenhuma que tivesse abrangência que nós estamos mostrando dentro do neoparadigma consciencial. Esse paradigma que é a teoria lida da conscienciologia. O que nós estamos mostrando aqui, eu não lembro de nada. É tanto que aqueles que quiserem ver, olha na internet, vê se acha algum princípio que ultrapasse o neoparadigma consciencial do jeito que nós falamos. Começa pelo princípio da descrença. Depois vem a cosnoética. Depois vem a prioridade. A priorização. Depois vem evoluciologia. Depois vem parapsiquismo. E por aí vai. é uma parafernália de condições e corolagem de ideias terríveis. Então, isso é a arte de viver. Está certo? Professor Valdo, aqui na antonimologia poderia ser colocado o suicídio? Onde é que é que está falando? Aqui no A. Como é que é? Na auto-revesamento multiesistencial. Tem antonimologia. O suicídio poderia ser colocado aqui como antonimo? Eu não acho que seja muito bem a situação, não, porque aqui está falando só em matéria de revezamento. E outra coisa, e tem muita coisa até que é o outro ângulo da história. Por exemplo, max proexologia multiesistencial. Isso é mais avançado ainda. Eu não acho que o suicídio esteja bem aí. O que você acha? Vocês também não acham isso, também não acham que deve ser. Está um pouco deslocado aí no assunto. Suicídio é loucura, é doença, é psicose. Entende? Agora, o auto-revesamento, o processo da psicose já é secundário, porque a pessoa já está num nível mais avançado. Quanto ao auto-revesamento, é o desconhecimento, a ignorância dela disso. Agora, o que é que eu falo na antonima? Antes seria a axiologia pessoal. Quer dizer, uma pessoa que não admite que tem vidas sucessivas, ela não vai admitir o auto-revesamento. Entende? Um suicídio nunca faria auto-revesamento. Não, o suicídio é doido. Ele está fugindo, é o maior frustrado da paróquia, ele é doente. Ele está muito longe dessa realidade, ele é um paciente, é um doente, ele é patológico. Aqui, para pensar nisso aqui, já não dá mais para pensar desse jeito. Uma pessoa que vai suicidar, ela é totalmente contrária de qualquer coisa da evolução. Entendeu? É patologia, loucura total. Suicídio é a maior frustração que uma pessoa pode cometer. Não tem saída para isso. Terrível. Agora, pode falar. Quando você fala que o temperamento é a última coisa que muda, é a última coisa que muda antes do que? Antes da pessoa virar gente. Antes disso, ela é bicho. É bicho. Então, todo o temperamento ruim que a pessoa tem é sub-humano, é de subservo abdominal. Eu não estou falando vegetal mais, estou falando subservo abdominal. Agora, o temperamento ruim que a pessoa tem? Aquela pessoa, não, esse aí é carne de pescoço. É um animal. Ele é um primata ainda. Eles falam que o homem é mais primata, não é isso que a gente estudou? Mas tem muita gente primata ainda. Outra coisa, falam que a gente não é símio, mas tem muita gente simiesca ainda. O negócio não é fácil. Então, o problema todo é de manifestação. Esqueça o corpo do homem, esqueça o corpo do macaco. Vamos ver a ação do macaco e vamos ver a ação do homem. Você vai ver que elas são iguais. Então, nessa hora, como é que faz? É isso aí que eu estou falando. Agora, esse auto-revesamento que nós estamos falando aqui já é um nível que não dá mais, né? O simiesco, o primata, ele não vai entender isso de modo algum. Isso não existe ainda para ele. Agora, o que é sério na Terra é justamente isso. Nós agora já temos a convivialidade ou a concomitância da nossa realidade aqui com um gap maior entre as verdades relativas de ponto. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui a gestante suicida-bomba por um lado e a gente fala sobre a OFIEX por outro. Na Terra nunca existia esse gap tão grande entre ideias. Isso tudo, uma hora, seria bom até a gente fazer um relacionamento disso. Uma hora, pede alguém para fazer um relacionamento para me dar que eu vou escrever depois o vermelho. É o gap, quer dizer, o abismo que existe entre as ideias vivenciadas ou se você quiser teáticas da qualidade. Essa distância entre esses polos extremos nunca existiu na Terra. Observa isso. Eu estou dando um exemplo. Gestante-bomba e OFIEXista. Gente, presta atenção, o universo nesse abismo entra uma coisa e outra nesse gap. Essa brecha entre uma e outra pessoa. No entanto, tudo século XXI. Agora, faça aí, peça às pessoas, vamos pedir para a Dulce, para a turma aí, para fazer uma listagem disso para mim, para eu saber, que eu quero saber de outros, que eu tenho alguma coisa sobre isso, eu quero fazer um vermelho. Você não acha que é oportuno a gente falar? E outra coisa, sugira também o nome. Afinal de contas, você, eu sugiro, taqueta e etc., sugiro, então. Agora aqui. No passado, até o século XIX, especialmente, os únicos meios de alguém que nascia, pobre, era receber algumas letras, era ir para as fileiras das forças armadas ou tornar-se sacerdote. O benicismo acabou por tornar-se um caminho para aqueles em busca de conhecimento. Uma contradição essencial. Não? Lógico. Olha, nos Estados Unidos ainda tem muita gente assim. Estão entrando, vão lá para a guerra do Iraque, porque arranjam dinheiro e eles calculam tudo. Dentro de dois anos, eu estou livre, estou com o meu pé de meia, não sei o que é. Aí já não é mais conhecimento, é dinário. Que o processo americano, vocês sabem, é capitalismo selvagem. E está cheio de gente disso. Inclusive, eu conversei com um que ia voltar para o Iraque, que esteve aí comigo. Eu tive alguns que vieram aí conversar comigo. Mas tinha um deles que só pensava nisso. Então, eu estava fazendo o pé de meia. Na hora de eu me despedir, eu falei assim, tomara que você mantenha esse corpo intacto. É isso que eu vou pensar positivo para você. Você sabe, no Iraque, não é fácil, né? Quando você menos espera, tem uma bomba em algum lugar. Bomba no ar, bomba na terra, bomba de trás, bomba de frente, bomba por cima, por baixo, da esquerda, da direita. Nunca se sabe de onde vem uma bomba ali. Aqui. Não pode ocorrer futuramente intromissão do belicismo, do parapsiquismo, não religioso, conscienciológico, como ocorreu no processo religioso. Não. Isso existe até hoje, sempre vai existir. Mas veja, isso aí não graça, ele não vai crescer, não vai evoluir, não tem ambiente para isso. Como é que você vai falar em cosmoética junto do processo parapsíquico? Tem que manter. como é que a pessoa vai ser belicista com isso? Uma outra coisa, é bom a gente clarear aí para o nosso amigo. Uma pessoa que vai ter má intenção para usar o belicismo, ela nunca, jamais, ela cresce. Ela vai ficar estacionária. Ela vai fazer o mal para aqueles que estão no mesmo nível mal dela. mas aquilo não progride. Agora, o parapsiquismo tem que progredir. Então, por exemplo, a pessoa, quanto mais ela caminha, mais ela vai chegando perto da cosmo-consciência. Chegando perto da cosmo-consciência, tudo se expande. Ela fica mais lúcida, muito mais articulada, ela dá muito mais valor para a prioridade da cosmoética na vida, ela quer fazer assistência. Agora veja, se tiver o processo, mesmo que seja religioso, belicista, mas com parapsiquismo errado, com alguma demagogia de qualquer tipo, seja política, religiosa, filosófica ou de qualquer coisa, nada disso vai funcionar. Então, isso dura pouco, nunca vai caminhar muito. Gente, eu vou passar para vocês estando a horário. Então, as pontuações da tertúlia de hoje foram oito votos online, oito perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 105 assinaturas no livro de presença e 21 praticantes da técnica da Invex. Serão cinco recados. Rosemary Salles, Tamara, Flávia Guzzi, Laenio Loche e Eduardo Martins. Então, vamos à eleição. Todos têm papel, irmãos? Vamos à leitura dos verbetes. Adapta-se ofilia, Adapta-se ofilia, Animador Consciencial, Autoreflexão de cinco horas, Balanço Mental Somático, Banho Energético, Conscienciologia Profunda, Correção de Rota, Desbarbarização da Humanidade, Extensão Consciencial, Função Amparadora, Impaciência Desfuncional, Justificativa Lógica, Lixo Mnemônico, Pré-Perdão Assistencial, Raciocínio Falho, Recim Grupal, Subsunção Proexológica, Telepatia Permanente e Tipo Humano. Bom, pessoal, dentro do tema de hoje, de autorrevesamento, a GESCOM é uma das coisas mais sérias que a gente pode deixar nessa dimensão para um autorrevesamento futuro. E nós temos, assim, hoje oportunidade aqui na CCCI de atividades que vão ajudar, nos auxiliar a produção dessas GESCOMs. Então, a gente vai estar falando sempre aqui das nossas atividades e principalmente da Semana da Escrita, que é a que está mais próxima. Então, agora, no final de janeiro, a gente vai ter uma semana de imersão no LOPCN de Escrita Conscienciológica focada no livro. Hoje a gente vai falar mais sobre um debate assim, bem significativo que nós decidimos, junto com a Editares, um debate onde a gente vai estar tratando sobre os consensos da revisão conscienciológica. Por quê? Porque a gente vê que existem várias formas de se fazer revisão e existem várias técnicas e também tem a questão da pessoa saber receber heterocrítica, saber fazer heterocrítica no texto do outro. Então, a gente pensou em um dia inteiro de atividade para discutir sobre isso. Nós convidamos, são dez instituições, organizações, órgãos aí da CCCI que trabalham direta ou indiretamente com revisão. Então, se vocês pegarem lá no panfleto, vocês vão ver que são desde o Conselho Científico da Unicim, até o pessoal das revistas científicas, Journal, Consciência, a Pre-IC de Pesquisologia, o Seminário de Pesquisa do IPC, Conscienciografia em Debate, a própria Editares, a Uniascom, a equipe de revisores do Holociclo. Então, a gente vai ter um dia inteiro discutindo sobre revisão conscienciológica. E aí, sob o enfoque de quem revisa e de quem recebe a revisão nos seus textos. Essa atividade é gratuita, gente. Vai ser num domingo, no dia 25 de janeiro. Então, a gente pede que vocês, quem tiver interesse, façam a inscrição para nos procurem. Está certo? Então, assim, são várias atividades que são gratuitas e essa é uma delas. Então, a cada dia, a gente vai estar focando aqui na divulgação de uma das atividades da semana. Obrigada. Boa tarde. Em nome da equipe dos laboratórios do CEEC, eu quero convidar vocês a participar da imersão laboratorial teática do estado vibracional, que tem como objetivo diagnosticar, exercitar e desenvolver o autodomínio do estado vibracional. Dia 7 e 8 de fevereiro, através de experimentos laboratoriais, dinâmica do estado vibracional, conduzida por um EPICOM, debate sobre o estado vibracional e preenchimento de planilhas para a pessoa poder diagnosticar a qualidade do seu estado vibracional. O preço, então, é R$ 150,00, dia 7 e 8 de fevereiro. Obrigada pela atenção de todos. Boa tarde. Nós gostaríamos de informar que, diante de tantas demandas de consincobaia, a Conscius decidiu por tratar esse ano, vai ser o ano da consincobaia, voluntária. Então, nós vamos ter, nós revimos a nossa agenda, nós vamos ter todos os cursos com essa temática. também foi necessário uma adaptação, então, desse Conscienciograma na Prática, que vai ser para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, ele vai ser com 5 obaia, e aí nós tivemos duas especificações, que é o TNPSista e o TNPSável. Então, são candidatos a se inscreverem, e convidados a se inscreverem, os TNPSistas e quem está pretendendo fazer a TNPS para o Conscienciobaia de fevereiro. Os outros Conscienciobaia, nós vamos estar reunindo agora na integração do CAEC, mas para definir as temáticas. Nós temos Conscienciobaia inversor, Conscienciobaia docente, Conscienciobaia duplista, enfim, nós vamos estar definindo isso em conjunto na reunião de integração. Uma particularidade que nós vamos estar adaptando, é que são dois Conscienciômetros e um Especialista. Então, nós vamos estar entrando em contato com o Especialista a partir do Conselho de Epicons, que vai ser definido quem será que vai estar acompanhando junto dos Conscienciômetros esse Consciencobaia. Quando nós fizermos o Consciencobaia do inversor, vai ter o Especialista da Asse Invexis também nessa equipe. Então, nós gostaríamos de trazer essa renovação que nós estamos fazendo, que faz parte desse movimento todo de adaptação e transformação aqui da integração. Queremos lembrar também que o curso da Recin já estão praticamente completas as turmas, são 56 alunos. A gente quer lembrar que essas dinâmicas financeiramente vão estar ajudando o CAEG, então a gente considera isso uma vitória, já começar o ano de 2009 dessa forma, mas ainda temos quatro vagas, Loimara? Então, tem quatro vagas para as dinâmicas da Recin, quem quiser participar, procura pela Consci lá na MagStore, tá ok? Obrigada. Pessoal, então, um recadinho rápido, dia 21 a 24 de fevereiro, o Balanço Existencial, quem não teve oportunidade aí, quem também esteve, vale a pena participar de novo. Esse ano, o destaque vai ser Max ProEx no mundo, então nós vamos ter a participação do Pina, que é o coordenador do IPC em Angola, nós vamos ter a participação do Lucas, coordenador de Buenos Aires na Argentina, e nós vamos também ter a participação do professor Wagner e professora Nancy, representando a Max ProEx na Europa, coordenadores da IAS, Então, vale a pena todo mundo se programar, é durante o carnaval, ok? Obrigado. Pessoal, o meu recado é sobre o Amigos da Enciclopédia, a gente queria fazer um agradecimento especial aos amigos que se inscreveram em dezembro e agora em janeiro, nós completamos 56 inscritos em dezembro, então a gente superou aquelas 35 inscrições que nós havíamos comunicado aqui, que tinha que expirar, então tivemos um acréscimo aí no número de inscrições, hoje nós estamos com 355, e esse ano de 2009 vai ser um ano de muitas mudanças aí no programa, principalmente na questão de internet, e a gente vai deixando vocês a par aí em relação a essas modificações. A gente também queria dar um recado para vocês, que é em relação aos artigos do tertuliário, eles estão em promoção na Mega Store, com 30% de desconto, continua em promoção, e são os últimos artigos que tem lá à disposição, então quem ainda não comprou aí a sua camiseta, o seu jaleco, está lá em promoção. Obrigado. O verbete vencedor foi Banho Energético com 15 votos. Obrigada e boa tarde. Obrigada. 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 Obrigado.